Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Fica quieta. É isso mesmo que você escutou. Sigilo absoluto. Para de contar seus planos, seus projetos para todo mundo. Ninguém tem que saber. Vão te ajudar? Não vão. Se bobear, até atrapalham. Então, por que você tem que dar o relatório de tudo que você vai fazer, ou dos seus sonhos, dos seus projetos para os outros? Não, não. Fica quietinha. Faça tudo em silêncio. Quando tiver realizado, você conta. Quando conseguir, você conta. Quando assinar o contrato, quando comprar a casa, quando viajar, quando decidir mudar de lugar diários, quando casar, quando arrumar um namorado, qualquer coisa, aí você conta. Mas trabalha em silêncio. Aprende a falar menos. Não dá tanta satisfação da sua vida para os outros. Quem quer tanta informação da sua vida? É para fazer fuxico ou colocar inveja. Fica quieta. Não fala nada, não. Não dá relatório. Sua vida não é um reality show. Pensa nisso. Trabalha em silêncio. Vai dar tudo certo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.